Hoje eu queria deixar como sugestão uma das possíveis substituições de acordes para você incrementar a harmonia do blues. Pensando que numa harmonia construída sobre o campo harmônico maior você pode substituir o quinto grau pelo sétimo, um acorde meio diminuto, por ele ter o mesmo trítono e também ser um acorde de tensão, no blues você pode fazer isso com os três acordes, já que os três viram acordes com a tipologia maior com sétima, ou seja, de quinto grau ou dominante. O acorde de Lá com sétima você pode substituir pelo Dó sustenido meio diminuto. O acorde de D com sétima, no caso aqui D7-9, eu posso tocar o Fá sustenido meio diminuto. E o Mi7 ou Mi7-9 eu posso tocar o acorde de Sol sustenido meio diminuto. E se você gostou curta compartilhe e fique ligado para mais dicas. E aí E aí Obrigado.